Que tá mamãe que tá, que a é tala Que tá mamãe que tá, que a é tala Que tá mamãe que tá, que a é tala Que tá mamãe que tá, que a é tala Que tá mamãe que tá, que a é tala Que tá mamãe que tá, que a é tala Que tá, que a é tala Que tá mamãe que tá, que a é tala Que tá, que a é tala